Olá, boa noite. Como acontece todas as noites de segunda a sexta-feira, logo depois do radar, a gente entra no ar para apresentar o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário também. Tá bom? Então, vocês podem... Como esse é um programa de utilidade pública, ele é exatamente para atender os questionamentos, as dúvidas e esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, vocês podem mandar perguntas sobre os temas que eu me referi aqui no começo do programa para o telefone 32 30 15 30, o nosso telefone, o telefone da TVE, para o nosso e-mail que é consumidorempauta, arroba.tv.com.br, para o nosso WhatsApp que é 984516352 ou então podem usar a nossa página no Facebook que é a página do consumidor. Esse programa tem, por norma, atender todas as perguntas que chegam aqui, mas nem sempre a gente consegue. Claro que são muitas, então a gente, em algumas, responde no dia do programa e as outras ficam para a semana que vem. Hoje nós temos um programa um pouquinho diferente e eu já vou anunciar para vocês que eu vou tratar hoje de direito de família. E comigo está aqui a doutora Cristiana Ferreira. Boa noite, doutora Cristiana, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bom? Tudo bom. Doutora Cristiana, eu até fiz uma proposta, a gente estava conversando um pouquinho antes do programa, para a gente falar um pouquinho sobre um problema. Eu ouvi a doutora Cristiana sempre nas redes, no YouTube, tratando de uma questão que aconteceu num programa fantástico no domingo, não foi nesse domingo, foi o passado. Foi no domingo passado, agora no último domingo. É, no último domingo. Eles fizeram um programa sobre, um quadro do programa sobre alienação parental e acabaram confundindo algumas coisas e complicando um pouco a cabeça dos telespectadores. Como a doutora Cristiana é uma especialista nessa área dos direitos de família, eu vou pedir a ela, em primeiro lugar, que nos explique o que é alienação parental. Pois bem, alienação parental, ela é, em suma, muito rapidamente abordando, ela trata de uma campanha de desqualificação que se faz em desfavor de um dos genitores. As vítimas, então, são a criança, o menor de idade, que passa a ser objeto, então, de todas aquelas frases que desqualificam o papel de mãe, o papel de pai, aquela pessoa que começa a trazer adjetivos pejorativos para aquele genitor, a imputar fatos que não ocorreram na vida daquela criança. E quem é o praticante da alienação parental? Pode ser o pai ou a mãe, ou mesmo a pessoa que tem a criança sob a sua companhia, responsabilidade, como um avô, um tio, uma empregada doméstica. Não necessariamente vai ser um dos genitores. Então, alienação parental, sinteticamente, abordando essa campanha de desqualificação do outro genitor, de um dos genitores, né? Como eu disse, não necessariamente vai ser feita por um dos genitores, mas por alguma outra pessoa que queira, então, por alguma razão, muitas vezes até não tão consciente assim, repudiar, afastar aquele genitor da vida da criança. E o que que é... O que que aconteceu no Fantástico? A senhora queria dizer mais alguma coisa? Isso, não, eu ia complementar isso. O que que aconteceu nesse programa? A alienação parental, ela não foi, inicialmente, caracterizada. Não se definiu exatamente o que que é alienação parental e se sim, até pode ser que tenham feito perifericamente uma conceituação, mas não esclarecendo que a alienação parental pode ser praticada por muitas pessoas, não necessariamente pelo pai e pela mãe e que a vítima, isso que é muito importante, não existe regra, porque além da criança, essa vítima não vai ser aquele genitor que exerce a guarda ou que não exerce a guarda. Ou na guarda compartilhada, aquele que mora com a criança ou que não mora, que não tem a criança sob a sua residência base. Não existe, então, uma regra, uma definição pré-existente de quem vão ser os partícipes da alienação parental. E o que que o programa abordou? Eu até me manifestei no sentido de ter sido um pouco tendencioso, no sentido de que as mulheres são as vítimas, de que quem pratica alienação parental, na maciça maioria das vezes, é o monitor e que pelo simples fato de elas anunciarem, de elas denunciarem a existência de um eventual abuso sexual, isso já fundamentaria o pedido, já fundamentaria a alteração da guarda. Ou seja, eu sou mãe, eu exerço a guarda do meu filho e eu passo a desconfiar que o meu ex-marido ou que o pai da criança está, então, praticando abuso sexual contra a criança. Eu vou lá, denuncio e essa simples denúncia pode, então, vir a ser fator decisivo para a reversão da guarda. Não é assim? Claro que não. Para começar, isso acaba inibindo muitas mães e muitos pais também de denunciarem o abuso sexual, a começar o que deve ser, na realidade, não inibido de forma alguma, mas fomentado. Imagina se existe indícios densos de que haja alienação parental, abuso sexual naquele contexto, isso deve ser manifestado, o melhor interesse da criança, a proteção da criança em primeiro lugar. E dessa forma, é claro que detectada a existência do abuso sexual, isso vai ser configurado alienação parental, não vai ser configurado alienação parental e daí sim vai poder se alterar a guarda, naturalmente, suspender as visitas enquanto se investiga, uma vez que haja fortes indícios de que existe mesmo um cenário de abuso sexual. E se ele for falso, isso acontece, é uma das hipóteses de alienação parental, daí sim, é a falsa denúncia de abuso sexual, quando aquela mãe ou pai introjetam na criança falsas memórias de fatos que jamais ocorreram, de cenas que poderiam ser interpretadas como abuso, como uma sexualidade fora de tempo na vida daquela criança, ou fora inadequada para aquela fase da vida, para aquela rotina que ela tem, quando isso acontece, quando o abuso sexual, ele é falso, isso sim caracteriza uma prática de alienação parental. Claro que a mãe pode achar que teve abuso sexual naquele contexto e se equivocou, se fez a perícia, se detectou que na verdade era um outro fator. Agora, se isso houve, se houve uma programação daquela denúncia já consciente, essa genitora de que aquilo não aconteceu, ou o genitor de que aquilo não aconteceu, isso venha a ser caracterizado como um ato de alienação parental dos mais graves. Isso sim vai justificar, vai fundamentar a alteração da guarda. Agora, a gente não pode criar uma fórmula de bolo, né? Denuncia, perde a guarda. Gente, pelo amor de Deus, tem que se investigar e tem profissionais da área da saúde que vão, então, analisar detidamente se houve ou se não houve aquela prática de abuso sexual. Doutora Cristina, eu confesso que não assistiu o programa, mas o programa teve uma repercussão tão grande que, e como envolve uma área que a gente trata aqui seguidamente, aqui no Programa Consumidor em Pauta, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, o programa foi focado somente na questão do abuso sexual e alienação parental trata só disso ou envolve outros assuntos também? Essa é uma das críticas, assim, que eu abordei nessa minha fala. Na realidade, o programa, ele correlacionou ali a alienação parental, a questão do abuso sexual e explicou muito mal o que é alienação parental e que a denúncia de abuso sexual não vai gerar alteração da guarda. Então, os conceitos foram muito equivocadamente expostos. Mas a maior parte do programa, sim, abordou essa questão do abuso sexual como um ato de alienação parental, a denúncia, sendo que a denúncia falsa caracteriza a alienação parental. Agora, além deste ato, inúmeros outros atos caracterizam alienação parental. Como o nome, a terminologia já denota, né? Alienação parental. Eu quero alienar aquele genitor, genitora da vida daquela criança. Para isso, eu vou utilizar de uma série de desqualificações daquele genitor, eu vou trazer fatos que não ocorreram, eu vou programar a criança para, muitas vezes, na frente de um perito dizer que ela foi, que ela apanhou, que ela não gosta de ficar com aquele pai, não gosta de ficar com aquela mãe. A perícia vai ter que, então, com muita dificuldade, muitas vezes, apurar se aquilo é um pensamento, é uma fala já programada e uma série de sessões que vai conseguir apurar isso. Ou se aquela criança está sendo, está genuinamente expondo ali uma situação que aconteceu. Então, é muito complexo, eu admiro muito os profissionais da área da saúde que trabalham com isso, nessa rede de proteção à criança, quando se investiga alienação parental, quando se investiga a prática de abuso sexual. Olha, é um trabalho bem complexo mesmo, porque a criança, muitas vezes, ela expõe aquela ideia de uma forma muito convicta, né? Sim, além o pai ou a mãe acabam mentindo, a criança vai lá e acaba mentindo também e isso aí forma um problema muito maior. Sim, e tem também o estopim, eu poderia dizer, da alienação parental, é aquela auto-alienação parental, que o próprio genitor, a própria genitora, começam a querer se afastar daquela criança. Eles começam a trazer, muitas vezes, conscientemente, querendo se afastar daquela criança, porque aquilo gera muito sofrimento, aquela situação toda de próprio repúdio que a criança passa manifestar, ou muitas vezes o genitor acaba se descurando, tentando trazer a criança, a força para aquela família, para aquela nova família, com o padrasto, com a madrasta, e aquilo acaba afastando a criança. Então, a falta de sensibilidade daquele pai e daquela mãe também pode ser um fator que vai aliená-lo da vida daquela criança. Então, existe alienação parental e o professor Rolf Madaleno aborda esse enfoque da auto-alienação parental, que é muito interessante também essa abordagem, quando o pai e a mãe são os responsáveis pelo afastamento deles próprios da vida daquele filho e daquela filha. Eu queria fazer uma pergunta para matar uma curiosidade minha. Existem muitos casos desses tratados no seu escritório, lá no escritório todo? Sim, a alienação parental é um fenômeno, assim, eu digo que é um nome novo a uma situação já, um fenômeno antigo. A lei da alienação parental, ela data de 2010 e é uma situação que sempre existiu, desde que o mundo é mundo e os casais se separam e brigam e têm filhos e fruto de namoro, de casamento, de união estável. É o ser humano com todas as suas, com todos os seus sentimentos, com todas as suas idiosincrasias, né, eu digo assim, com toda aquela bagagem de fatos, de vivências, que acaba muitas vezes gerando toda aquela carga na sua vida que acaba sendo projetada na criança. A pessoa que não assimilou bem o fim do relacionamento, que confunde a parentalidade da conjugalidade, não consegue dissociar aquela figura, por exemplo, do ex-marido, que foi um péssimo marido, mas que é um ótimo pai, né, ou vice-versa. Então, o ser humano é um bichinho complexo, assim, né, é difícil a gente conseguir entender a mente humana e aquilo que ela acaba muitas vezes fazendo repercutir na vida das pessoas. É, e o mais lamentável disso tudo, pelo menos na minha opinião, doutora Cristiana, é que invariavelmente quem sofre nesses casos todos é a criança. Principalmente a criança, com certeza. Principalmente a criança, né. Porque os pais vão tratar de resolver os problemas deles e a criança vai ficar com aquilo guardado para o resto da vida. A criança vai carregar, muitas vezes isso gera um trauma, né, e é uma coisa muito triste, né, Machado? É isso que os pais, isso aí que o pai, a mãe, a mãe, o pai, o avô, o tio, qualquer um que cuida da criança, teria que pensar um pouco mais, né. Com certeza. E há várias campanhas hoje de conscientização sobre alienação parental. Hoje poucas pessoas não sabem o que é alienação parental. Há cinco anos atrás havia ainda uma confusão. Então, a gente vê, vem uma matéria dessas na televisão, aí num programa de relevo como esse e as pessoas acabam se confundindo novamente. Então, é importante que os profissionais da área do direito de família esclareçam a sociedade sobre o que é e sobre o que não é alienação parental. Então tá, eu só vou fazer um pedido. Se é que eu posso fazer um pedido para o pai ou para a mãe, que estejam se separando, por favor, deixem a criança fora, né, briguem lá, façam o que bem entenderem entre vocês dois, mas a criança não tem absolutamente nada que ver com isso. Tem que se preservar aquele carinho que a criança tem pelo pai, pela mãe, né. Se é para xingar, que faça isso lá, né, entre quatro paredes, longe daquela criança, para que ela não introjete aquilo na vida dela e não se volte contra o pai ou contra a mãe. Então, acho que esclarecemos bem essa questão. Se a senhora tem alguma dúvida, por favor, telefone, pergunte, o doutor que senta aqui para responder para a gente. Doutor, eu tenho mais algumas perguntas aqui que já estão aqui comigo de programas passados, que vão ficando e a gente vai tentando colocar em dia. A Ana Lúcia mora na cidade de Esteio. Ela diz o seguinte, sou divorciada, meu marido e eu temos a guarda compartilhada de um filho de oito anos e eu gostaria de saber quem de nós deve ficar com o cartão do plano de saúde da criança. Não quis dizer o nome da empresa aqui, mas quem deve ficar com o cartão do plano de saúde da criança. Boa tarde, Ana Lúcia. Não existe uma regra quanto a algumas situações, isso vai ser muito casuístico. Mas, já, assim, o que comumente acontece? Como na guarda compartilhada é fixada uma residência base, que vai ser junto ao pai ou junto à mãe, essa pessoa que, o genitor que não tem consigo a criança na sua residência, ou seja, a quem não foi fixada a residência base, que vai se ancorar aí nos critérios de referência geográfica da criança, referência, a maior referência na realidade que ela vai ter, o local mais próximo da escola, onde ela tem como seu real centro de interesse e de referência. Então, aquela criança, ao morar com esse genitor na residência base, provavelmente vai depender muito mais dele na gestão do seu dia a dia, da sua rotina. Mesmo naquelas hipóteses em que os pais dividem de forma econômica os dias da semana. O filho pode dormir três noites com o pai, duas noites com a mãe, muitas vezes isso acontece porque o equilíbrio no convívio é uma regra da guarda compartilhada. Agora, a questão é que aquele genitor que não tem consigo a residência base vai pagar a pensão de alimentos. A pensão de alimentos, ela não é lidida na hipótese de guarda compartilhada. E aquele que paga a pensão de alimentos, geralmente vai arcar com o plano de saúde e... E com outras, geralmente não digo, pode haver uma divisão, mas naquelas hipóteses da grande maioria dos casos em que aquele genitor que paga a pensão paga também o plano de saúde, o fato de ele arcar com o plano de saúde não significa que a carteirinha vai ficar com ele. Vai ficar, geralmente, com aquele que se responsabiliza por levar mais a criança ao médico, principalmente na esfera de uma guarda compartilhada em que não há tantas regrinhas pré-ordenadas. Então, a resposta, te dando uma resposta, isso vai depender do caso. Mas se for para eu, de fato, me posicionar, eu diria que aquele genitor que tem consigo a residência base da criança vai, então, ter essa responsabilidade de ter a carteira de saúde, carteira de vacinação e monitorar ali as questões do dia a dia da criança. E o bom é que quando a doença for um pouco mais grave, que o pai e a mãe estejam juntos para atender a criança, porque aí já vai aquela questão de tratar bem a criança. É a finalidade do compartilhamento, das decisões, da rotina, do dia a dia. Olha aqui que interessante um telespectador que pediu para não ser identificado, evidente, ele não quer se desidentificado exatamente por não gostar do primeiro nome dele. Eu já tive um colega aqui também, lutou um tempão para mudar o primeiro nome. Tanto que gostaria de tirar judicialmente e me chamar a partir do segundo nome. E ele quer saber se isso é possível, doutora. É uma situação bem delicada, porque o princípio da imutabilidade do nome, veda, como o próprio nome já aduz, a alteração do nome, do prenome, mesmo do patronímico, do sobrenome. Em algumas hipóteses, em muitas hipóteses, na verdade, aquele nome traz algumas situações vexatórias na vida da pessoa. Ela se sente envergonhada, humilhada, porque o nome com o sobrenome daqui a pouco não fez uma junção aí que não é muito adequada na atualidade. Por questões aí culturais, questões que às vezes acabam gerando alguns constrangimentos. Na vida daquela pessoa. Nessas hipóteses, ou mesmo quando existe uma troca de sexo também, que é um assunto que agora a gente não sugerir, a gente não entrar, que é um pouquinho mais polêmico. Mas daí sim é possível a troca do nome, o pedido motivado. Muitas vezes a pessoa também, por exemplo, eu me chamo Cristiana, mas todos me reconhecem como Gabriela. Por alguma razão, eu utilizei esse nome e hoje eu sou notoriamente conhecida como Gabriela. Eu justificando aquilo que o meu nome não condiz com a minha personalidade, que eu não me reconheço como titular daquele nome ou que aquilo me traça situações de extrema vergonha perante a sociedade, perante a minha comunidade. Ou seja, se houver um motivo ponderável, razoável, eu posso, daí sim eu vou ter elementos para pedir alteração do nome. Agora, não gostar do meu nome, o meu pôr ao nome que a minha mãe e que meu pai escolheram, isso não é algo que seja tutelável judicialmente. Como eu tenho uma filha chamada Gabriela, eu vou passar a chamada de Cristiana agora, então. Tá bom? Não, foi uma coincidência apenas do exemplo que a professora da Cristiana deu casualmente a minha filha é Gabriela. Daqui a pouco foi inconsciente, a gente fala, né, de vez em quando conversa e ficou esse nome na minha cabeça. Que é um nome lindo, por sinal, Gabriela. É, também gosto. Tem um nome muito bonito. O Ricardo, que mora aqui em Porto Alegre, ele disse que pago pensão há quatro anos e faz um ano e alguns meses que pago 300 reais. Antes eu pagava 400, mas devido a um acordo que fizemos entre nós, por eu estar desempregado, ele acontece que ela se casou de novo e está dificultando cada vez mais meus dias de ficar com o meu filho. O atual marido dela já me ofendeu através de mensagens. Não digo nada, pois ele é policial e acho que usa isso para tentar me coagir. Tudo isso foi colocado aqui pelo Ricardo. Estou lendo a pergunta dele. Ele quer saber, doutora, o que ele pode fazer. Boa tarde, Ricardo. Me chamou a atenção que ele começa falando da pensão de alimentos e depois ele fala do direito de convívio com essa criança. A gente tem só, primeiro, fazendo uma introdução, cuidar para não confundir. O fato de o pai não ter condições momentâneas de pagar a pensão e vai ser executado por isso, naturalmente, isso é uma situação que o fato de ele não ter condições ou estar desempregado, isso não são argumentos que fundamentariam a isenção da obrigatoriedade de pagar a pensão, mas isso não tem absolutamente nenhuma relação com o direito do exercício do convívio, direito e dever de exercer o convívio com aquela criança. Ou seja, não é porque eu não estou pagando pensão que eu não vou poder ver, ter acesso ao meu filho e conviver com ele naturalmente. Então, me chamou a atenção essa situação, parece que ele coloca tudo como se fosse uma coisa interligada a outra, o que não é verdade. Eu posso não estar pagando a pensão, ser punida por isso, ter meu bem penhorado, inclusive ser presa por isso, porém, eu não vou deixar, eu não posso deixar, eu não devo deixar de conviver com aquele filho e com aquela filha. Agora, a questão dele é o que fazer por ele estar tendo dificuldades de exercer o convívio com aquele filho. Nessa hipótese, claro que se isso não for solucionável de forma consensual, que eu sempre trago aí o novo espírito do Código Civil, desculpa, do novo Código de Processo Civil, que é a gente sempre trabalhar sob a perspectiva da conciliação, da mediação, se isso não for possível, não houver conversa, não houver diálogo, não houver interesse, a ação judicial para o cumprimento daquela decisão é o caminho adequado, podendo se pedir multa por descumprimento, por inacesso àquela criança, isso também configura, nós estávamos falando em alienação parental, isso é uma hipótese característica de alienação parental, quando aquele genitor dificulta o contato daquele outro genitor com a criança, não permite ligações, não permite mensagem, claro que tudo, a gente não está falando de ligações em abuso, de convívio em ligar, bater às 11 da noite na casa do pai, na casa da mãe, querer ver o filho, né? Tudo tem que ser dentro de parâmetros. Dentro daquele padrão, né? Daquilo que é aceito pelo homem médio como justo, como razoável, principalmente se existe uma decisão judicial anterior estipulando as datas e os horários. Mas se isso não está sendo respeitado, esse mínimo não está sendo respeitado, isso fundamenta uma medida judicial com toda certeza. O Orlando, que mora na cidade de Alvorada, ele paga a pensão para um filho de 11 anos e ele pergunta se a mãe pode ficar com todo o dinheiro que ele deposita ou se parte, deve ser para o filho. Essa questão, ela é bem comum, assim, porque geralmente aquele que paga, ele quer saber o que está sendo feito, né? Eu desconfio, em muitos casos se desconfia que está havendo uma má gestão daqueles recursos, quando na verdade não está ou quando está. Então, a criança tem 11 anos, a criança não tem a mínima condição de gerir, né? De exercer aí com responsabilidade uma vida financeira, não saber o que é o que, o que ela tem que comprar, como é que estão os preços das coisas e aquilo ao que ela deve dar prioridade. Então, naturalmente, naquele caso, a mãe não é a titular da pensão, mas é quem vai gerenciar a forma de utilização desse valor. Hoje, existe a lei da alienação parental, que é de 2014, desculpa, da guarda compartilhada, a nova lei da guarda compartilhada, que é 13.058 de 2014, prevê a ação de prestação de contas. Então, essa possibilidade foi edificada agora na lei, no ordenamento jurídico, eu posso entrar com uma ação judicial para saber como estão sendo administrados esses recursos. Se houver um indício de que eles não estejam sendo bem geridos, ao menos eu necessariamente vou trazer um fundamento àquilo, né? Para entrar com um pedido de prestação de contas, se houver aquela desconfiança de que aquele valor não vem sendo bem utilizado. A ideia não é sobrecarregar o judiciário com demandas de prestação de contas, sem nenhum fundamento, sem nenhum temor aí de que esteja havendo uma má gestão, pelo menos que haja uma certa consciência de um risco de que esse valor não esteja sendo bem empregado, né? Tá bom, doutora Cristina, a gente, as perguntas foram poucas que a gente fez hoje, mas esclarecemos de uma maneira, acho que absolutamente importante a questão da alienação parental que foi tratada no programa fantástico, e isso para nós foi muito bom. Que bom. Muito obrigado pela participação. Obrigada, eu que agradeço. Nós colocamos aqui um ponto final no programa Consumidor em Pauta de hoje. Amanhã, sexta-feira, vocês vão ficar agora com um panorama. E amanhã, sexta-feira, eu volto para cá às seis e meia, vou ter a companhia do doutor Dirceu Vendramini para falar sobre direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E amanhã, sexta-feira, eu vou ter a companhia do doutor